Oi, Vietros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te dar alguns sinais, algumas dicas pra você saber se o crush te quer. Então é isso. Ah, boatos que quem deixa like no começo do vídeo, o crush nota. Vai arriscar não ser notado? Deixa o like. O primeiro sinal que o boy te quer, ele faz perguntas sobre a sua vida, mas não pergunta tipo, ah, qual a sua idade, novidades, não. Mas tipo, pergunta como foi seu dia, nossa, ah, ele perguntou alguma coisa sobre sua família, enfim, essas coisas mais profundas, sabe? Segundo sinal, ele tem coisas em comum com você, que pode ser que seja mentira, mas ele tá falando pra você notar ele e falar, nossa, temos muitas coisas em comum. Terceiro sinal, quando ele fala com você, ele se inclina pra frente, mesmo estando perto de você. Tipo assim, você tá aqui, e ele tá tipo assim, aí ele, ah, ele não fica assim parado normalmente, ele faz assim, pra te ouvir melhor, pra tentar se aproximar de você. Próximo sinal, perceba como que ele é quando ele está perto das pessoas e quando ele tá perto de você. Se ele fica tímido, se ele fica nervoso, se ele fica muito artificial, tipo, fingindo ser o que ele não é, tentando fazer palhaçadas, essas coisas. Próximo sinal é ele pedir suas redes sociais, ah, me passa seu número, seu Instagram, seu WhatsApp. Já é um sinal, já é um certo interesse, tipo, ah, o que você tá querendo? Um vídeo é porque tá querendo alguma coisa, então esse já é um sinal. Próximo sinal é quando você tá falando com ele e ele tá olhando pra sua boca. É sinal que ele quer logo beijar essa boca. Próximo sinal é também quando ele fica te olhando por mais tempo que as outras pessoas. Porque a gente não tem o costume de ficar olhando por muito tempo uma pessoa, mas ele tá te olhando por mais um tempo. Que você fica até incomodada, é um sinal. Eu tinha um menino que ele era meu crush, mas eu também era crush dele. E eu não sabia, depois que eu fui aprendendo essa dica, eu só falei, caraca. Porque, tipo, ele me olhava tanto, me olhava tanto, que eu olhava pra ele e falava, o que que foi? Aí ele nada, não. Aí ele disfarçava. E mais um sinal é esse também. Quando você pega ele te olhando e quando ele percebe que você percebeu, ele vira pro outro lado. Tipo, você tá olhando assim, aí ele percebe, faz isso. Mais um sinal é quando ele... Mais um sinal é que ele sorri quando te vê. Porque pra alguns boys te ver não faz diferença nenhuma. Mas se o boy tá afim de você, ele vai falar, nossa, quanto tempo. Ai, que bom que você tá aqui. Próximo sinal é piadas. Porque de alguma forma ele quer te impressionar, ele quer te fazer rir. Então ele vai ficar fazendo piadas ou passando uns papelos bem ridículos só pra ver se tira alguma risada sua. Então se o boy tá fazendo muita vergonha alheia, é um sinal que ele te quer também. Ou quando ele tenta ser melhor com os outros caras. Tipo, ele fala, ah, eu sou melhor nisso, ah, eu faço isso, isso e isso, sabe? Pra tentar te impressionar também. Próximo sinal é ele ficar com ciúmes quando você fala que pegou outro cara, que tá conversando com outro cara, que você saiu com outro cara. Mas como que você vai saber que ele ficou com ciúmes? Geralmente o homem não é igual a mulher, que a gente já fica, tipo, boladona assim mesmo, né? O homem no caso não, ele finge que não tá ligando, ele finge que tá curtindo, vai começar a postar status. Uhul, tô aqui na balada, vamos beber, e aí gatinha. E é mentira, por dentro tá tipo, filho da puta, pega eu, ele não. E próximo e último sinal, ele que inicia as conversas. Seja por WhatsApp, seja pessoalmente, seja por qualquer outra rede social. Ele que começa a falar com você, então isso também é um sinal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber sinais que o crush te quer, que o boy te quer, enfim. E é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo. Se gostou, e você não deu um like no começo do vídeo, você ainda tem tempo de dar o like agora, senão o seu crush não vai te notar, tá bom? Então deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreve-se no canal. E é isso, muito parabéns, e tchau! Tchau!